Anjos podem ter filhos? Para responder essa pergunta, devemos buscar a maior autoridade em conhecimento do céu. E podemos encontrar esse verso em João 3,13. Diz que ninguém sabe do céu a não ser aquele que desceu e este era o filho do homem. Aqui o texto está falando de Jesus. Assim temos que Jesus é a maior autoridade em conhecimento do céu. E sobre os anjos ele diz em Mateus 22,30. Nesse verso diz que os homens serão como os anjos e não casaram nem se darão em casamento. O que define que anjos não tem relações para gerar filhos. Dessa forma, Cristo explicou claramente que anjos não procriam. Mas muitas pessoas desejam criar a ideia de que em algum tempo os anjos tiveram relações com mulheres e geraram filhos e que estes se chamavam nefilins. Se isso fosse verdade, então Jesus estaria mentindo, o que não pode ser possível. Assim, os anjos não tiveram filhos, pois Jesus disse que os anjos não podem ter filhos e que no céu as pessoas serão como os anjos e assim não terão mais filhos. Em Gênesis 6,4, define que os filhos de Deus, quando escolheram as filhas dos homens, essa união formou gigantes. E quem eram os filhos de Deus? Em Romanos 8,16, diz que os que creem em Deus e o que aceitam são filhos de Deus. Em Gálatas 3,26, diz que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, dito nos versos, podem ter filhos. Mas, segundo Jesus, os anjos não podem. Assim, o único modo de definirmos Jesus como verdadeiro é que os filhos de Deus são aqueles que eram guiados por Deus e depois deixaram de ser filhos de Deus, pois fizeram o que não deveriam, que era fazer filhos com os filhos dos homens. Ou seja, aqueles que não eram ligados ao Espírito de Deus. Em Salmos 29,1, define que os homens que são chamados filhos de Deus deveriam tributar ao Senhor. Dessa forma, temos claramente que os anjos não podem gerar filhos e que os filhos de Deus eram homens que seguiam o Espírito de Deus e deixaram de seguir ao se unir com mulheres que estavam ligadas a não seguir o Espírito de Deus. E esse conceito está claramente ligado no verso de 2 Coríntios 6,14, em que diz para o que segue a Cristo não se unir em matrimônio com quem não segue a Deus. Esse é o mesmo erro cometido nos tempos antigos, pois os filhos de Deus são os que seguem o Espírito de Deus e o julgo desigual é deixar de seguir o Espírito de Deus. Assim, temos com clareza que a mensagem é para os homens e não para os anjos, pois como diz claramente Jesus, tais não podem casar nem se dar em casamento. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Tchau! 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 Tchau!